Descansa o teu coração porque você viverá todos, todos os propósitos e as promessas de Deus na tua vida. Deus vai te honrar lá naquele lugar onde todo mundo disse que seria o teu fim. Deus vai te exaltar naquele lugar onde todo mundo dizia que você não iria conseguir. É lá que Deus vai te honrar naquele lugar que foi palco de muitas humilhações, de muitas vergonhas e muitas tristezas para o teu coração. Te prepara porque o tempo da honra já chegou na tua vida. Deus vai enxugar as lágrimas que rolam no teu rosto e vai te dar motivos de riso. Se você crê ter uma posse, compartilha e confirma aqui nos comentários com o teu amém.